Boa tarde, Rica. Um grande jogo de futebol, apesar do estádio do Real Bado, duas equipas que, no caso do Gander em primeiro lugar e o Rio Tinto nos primeiros lugares também. Um jogo bastante equilibrado e bastante dividido. Qual é a análise que faz deste jogo? Boa tarde. Foi um jogo bem disputado, tendo em conta as condições do Real Bado, como é óbvio. Tentámos fazer o nosso melhor e correu bem. Felizmente conseguimos fazer o golo, que era importante. E, praticamente, com o minuto de jogo que foi marcado o golo, foi só mesmo defender a parte final e conseguir os três pontos. Mas o que fica é mesmo a vitória, que era o que nos interessava, tendo em conta, como eu disse, as condições do Real Bado. Após o golo, o Rica faz uma grande defesa que, de alguma forma, poderia ter levado ao empate do Rio Tinto. Foi uma boa prestação. Qual é a sua análise desse lance? Sim, eu fico feliz por ter ajudado a equipa a ganhar. E foi um lance, com a infelicidade do meu colega, que toca na bola e a bola é desviada para a baliza. E, felizmente, consegui estar no lance e conseguir defender, que é o que interessa, e a bola não ter entrado, como é óbvio. Nota-se uma grande união e vocês estão cada vez com mais capacidade e unidos para alcançar e manter este lugar que vocês, neste momento, estão. Como é que se sente a equipa? A equipa é fantástica. O grupo é muito bom. É uma entreajuda, entre todos, fantástica. E vamos tentar fazer o nosso melhor no campeonato. Vamos tentar andar sempre lá em cima. E o nosso objetivo é tentar, na Taça de Portugal, mas, tendo em conta a nossa posição, vamos tentar aguentar este lugar o mais possível. E se deve, para ser campeão e se subir, melhor. Vocês nunca assumiram isso. Continuam sempre em primeiro, mas nunca assumiram que realmente poderiam chegar até ao final do campeonato, em primeiro lugar, e até subir em divisão. Dada a altura que nós estamos no campeonato, dados os resultados que vocês têm vindo a ter, dada esta união que se sente a equipa, vocês não acham que podem conseguir manter este lugar? Sim, como é óbvio, sabemos que com o nosso futebol e com a união que nós temos no grupo, sabemos muito bem que podemos levar este lugar até ao final. Mas não temos aquela pressão de andarmos e temos que andar lá em cima e temos que subir, não há essa pressão. E o grupo sente-se bem, sente-se bem no lugar que está e vai tentar aguentar o máximo possível neste lugar, como é óbvio. Se der, para subir, é ótimo. Agora, vamos tentar, é como eu digo, vamos tentar andar neste lugar o mais possível e se der a subida, melhor. Muito obrigada. Tá, obrigado. A continuação. Obrigado. Obrigado.